O tempo passa, meu amor vai aumentando E a paixão vai devorando o meu pobre coração Te amo tanto que eu não sei como explicar Eu só sei dizer que eu nasci pra lhe amar Como é que eu vou viver sem o seu amor? Sem o seu carinho, sem o seu calor Como é que eu vou viver sem o seu amor? Sem o seu carinho, sem o seu calor A solidão no meu peito temorada Sem você eu não sou nada neste mundo de ilusão Vivo sofrendo, implorando o seu amor Você vive sorrindo, zombando da minha dor Como é que eu vou viver sem o seu amor? Sem o seu carinho, sem o seu calor A solidão no meu peito temorada Sem você eu não sou nada neste mundo de ilusão Vivo sofrendo, implorando o seu amor Você vive sorrindo, zombando da minha dor Como é que eu vou viver sem o seu amor? Sem o seu carinho, sem o seu calor Como é que eu vou viver sem o seu amor? Sem o seu carinho, sem o seu calor Sem o seu calor Como é que eu vou viver sem o seu amor? Sem o seu calor Legenda Adriana Zanotto